Uma das grandes reclamações de muitos clubes e também, evidentemente, de torcedores envolve a distribuição do dinheiro da televisão referente ao Campeonato Brasileiro, as cotas. Muito se falou no Brasil sobre a possibilidade de uma espanholização do nosso futebol com Flamengo e Corinthians, os dois times mais populares do país, recebendo muito mais dinheiro do que as equipes de menor torcida e, consequentemente, aquelas que acabam embolsando quantias bem menores. Essa diferença gira em torno de sete, sete vezes e meia. Ou seja, Flamengo e Corinthians ganham mais de sete vezes do que recebem as equipes com pior remuneração, digamos assim, naquilo que se refere ao dinheiro da televisão. Isso vai mudar a partir do ano que vem. Os contratos firmados para o período de 2019 até 2021 terão um novo formato. A tendência aí que se desenha é por uma distribuição da grana num modelo parecido com o da Inglaterra. Na Inglaterra, metade do dinheiro é dividido igualmente, 25% dividido de acordo com o resultado do time no campeonato anterior e os outros 25% de acordo com a exposição do time na televisão. Um exemplo, na temporada passada, o Manchester City foi o campeão. O Manchester e o United foram o vice-campeão. Mas o United recebeu um milhão de libras mais do que o City. Por quê? Porque teve mais jogos exibidos na televisão. Então acabou ganhando mais dinheiro. A diferença foi pequena, mas ganhou mais. É um time de mais torcida, um time com mais apelo, com mais jogos exibidos na televisão inglesa. O modelo seria esse, só que no Brasil a tendência é 40% em partes iguais e 30% em função de resultado e também em função de audiência, visibilidade, enfim, assiduidade na telinha. Ocorre que um estudo feito pela Ernest Young faz projeções que mostram o crescimento do abismo entre os grandes e os pequenos. Os que ganham mais, os que ganham menos. E por que isso? Por conta de novas receitas. Placas de publicidade que serão negociadas pelos clubes agora, isoladamente, poderão negociar independentemente da CBF, aumentando o faturamento. E também pelo pay-per-view. O crescimento do pay-per-view com a divisão, digamos assim, mais detalhada, com a aferição dessa medição no âmbito nacional, a tendência é que clubes com torcidas grandes espalhadas pelo país vendam mais pay-per-view com todo o território brasileiro e ganhem mais com isso. Então as projeções mostram, por exemplo, o Corinthians e o Flamengo chegando a ganhar até 10 vezes, quase 10 vezes mais do que os clubes que vão receber menos dinheiro. O abismo pode aumentar, deve aumentar. Essa é uma constatação a partir desse estudo que é muito detalhado, muito interessante e que mostra uma nova realidade, mas que deixa bem claro que não há uma tendência de, digamos assim, de redução dessa distância entre aqueles que embolsam mais dinheiro e os que menos embolsam dinheiro da televisão. Lembrando que na Inglaterra, por exemplo, o time que mais grana recebe, ele recebe menos de 1,6 vezes o que o pior dessa lista, o que ganha menos dinheiro, recebe. Uma vez e meia, aproximadamente, mais. Essa diferença entre o que mais grana recebe e o que menos grana embolsa. Na Alemanha, na Bundesliga, isso gira em torno de 1,28, ou seja, não chega nem ser 1,3 vezes mais do que aquele que ganha menos. O campeão, por que mais dinheiro embolsar, ele recebe uma vez, 1,28 vezes, aquilo que é destinado ao pior resultado, digamos assim. Então é isso, a tendência é de fato esse abismo continuar existindo e até talvez se acentuando a partir de 2019. São projeções, ainda não são números oficiais, mas a tendência é que essas projeções não fiquem muito distantes da realidade, muito pelo contrário. Lembrando a você que tem linha de passe nesse domingo, às 9 da noite, debatendo a rodada do Campeonato Brasileiro, e na segunda-feira também com a análise mais profunda da Semana do Futebol, às 10 horas da noite, na ESPN Brasil. Espero vocês. Valeu, saudações.